Sobre toda a terra não existe outro Deus como tu O que você tá fazendo? Tô só lavando as louças Não, eu quero saber se você tá fazendo de novo aqui em casa Eu tô cantando, eu tô adorando a Deus Esse negócio de Deus de novo aqui em casa, tem tudo pra fazer e você não faz nada aqui É só ir de Deus pro mais, é só ir de Deus pro outro Eu vou testar seu Deus hoje, eu vou testar, tá vendo essa chave aqui? Na hora da janta, eu quero essa chave em cima da mesa Eu vou dar um sumiço na chave e você se vê com seu Deus pra achar ela Tá bom? Eu quero ver se esse Deus é verdade Eu confio muito no Senhor Eu te sirvo desde a minha infância, Pai E agora, eu estou, Senhor Deus, sem saber o que fazer E eu sei que somente o Senhor pode fazer algo por mim O meu marido, ele não acredita no Senhor Mas o que que eu posso fazer, Deus? Pai, escuta a minha oração Não faz algo por mim Eu confio muito no Senhor Eu confio, Pai, em Ti A oração de um justo pode muito em seus efeitos Maria estava angustiada pela ameaça do esposo em sumir com a chave Ela sentiu no fundo do seu coração, depois de sua oração a Deus Comprar material pra preparar o jantar pro seu esposo Vem comigo, amor Tá aqui, amor Ah, eu havia me esquecido Olha aqui, a chave da nossa casa Impossível Era a palavra que mais repetia em sua cabeça Ele havia jogado aquela chave no rio, no meio do rio Agora, ele segurava a mesma chave Nada é impossível Para ti Eu quero servir esse Deus que você serve Meu bem, Jesus te ama E ele tá muito feliz Com essa decisão que você acabou de tomar Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Amém Amém Amém